Mas olha como que tá o Nick Walker, olha esse menino, meu Deus do céu, 24 anos, Jesus amor. Jeff Sage, se diz natural, falaram se é possível uma pessoa chegar natural assim. Pera lá, vou responder aqui legal e o músico complementa, Jeff Sage é natural? Baratos suplementos, link na descrição, cupom MN. O Claudio Matos mandou assim, pessoal tem muita pergunta aqui, tá Renatão? Então vamos fazer rapidinho aqui, pra dar tempo de responder todo mundo. Ele só falou assim, esse Jeff Sage, se diz natural, falaram se é possível uma pessoa chegar natural assim. O Jeff Sage é assim, eu conheço a carreira dele, acompanhei. Ele tá muito menor agora, mas ele foi muito maior. Então, de repente estar natural agora, fazendo uso de GH, que não vai bater nos exames de testosterona, pode ser. Agora, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, isso é uma outra educação legal pra vocês. Não queiram ter o corpo do Jeff Sage. O corpo do Jeff Sage é dele. Cintura escapular, cintura pélvica, formato do peitoral, formato dos músculos. E às vezes o segredo não tá se ele tomou ou não esteroide. O segredo tá nos anos de treino dele, o que ele fez. E outra coisa, meu amigo, ele é uma figura pública do Instagram, você nunca viu ele ao vivo. De repente, essa foto tá toda mexida. Não tô dizendo que pode estar, mas eu tô dizendo que às vezes ele é muito menor do que isso. foto, engana. As pessoas, quando veem a gente, falam assim, pô, você é muito maior quando eu te vejo pessoalmente. Porque é diferente. Eu fico feliz quando eu escutei isso. Também, todo mundo me fala isso. Entendeu? Olha lá o vídeo. Ó, aquele braço não é aquele mesmo braço que eu vi. Ele é seco, é... Entendeu? E às vezes você tá vendo... Ó, você faz o supino inclinado com dois pratos, como ele tá fazendo, com dois... Você faz o supino com altera aí com uns 40 quilos que ele tá fazendo. Então, não queira ter o corpo do Jeff Sage, porque senão você vai se frustrar. Você vai ficar triste, porque você não vai ver o seu resultado. Queira ter o melhor shape seu. E outra, para de se comparar. Por que tem que se comparar? Quer dizer que se você não tiver o corpo do Jeff Sage, não vale a pena treinar? Você tem que aprender a buscar a tua evolução. Exato. A tua melhor evolução. Você precisa parar agora, olhar e falar assim, eu vou buscar ajuda e eu vou ter o meu melhor físico. A minha melhor evolução. E acompanhando, passo a passo, você talvez nem saiba, de repente você, pronto, tem um físico mais bonito que o dele. Exatamente. Você nunca se viu. Exatamente. E outra, você tá comparando o seu normal com o palco dos outros, cara. Com o top dele. Ele chegou no limite dele. Ele treina 10 anos. E qual será o seu? De repente você engole ele, cara. Exato. E aí você vai ser feliz. Para de se comparar. Para de buscar isso. Cara, isso não é argumento. Aliás, isso não é nenhuma coisa válida para você usar para a tua vida. Porque então, será que eu vou ser... Se eu não for o papo, eu não vou fazer uma oração para mim. Pô. Pera lá. Vou responder aqui, legal, e o Muzo complementa. Jeff Sage é natural? Não sei. Aparentemente, 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 pelo que eu vejo, de evolução que ele teve e do que ele reduziu, dá a sensação de que ele já teve contato com esteroides. Mas quem sou eu para falar? Se ele diz que ele é natural, eu acredito então. Porque afinal de contas, é a palavra dele e eu não tenho nada a ver com isso. Mas, qual é a grande sacada? Se Jeff Sage é natural ou não. A grande sacada é que ele treina muito forte. Eu já vi os treinos dele, porque eu acompanho ele. Ele treina forte. Ele agacha aí com 50, 60 quilos de cada lado. Ele faz supino inclinado. Você viu ali ele fazendo com 40, 50 quilos de cada lado. Ele treina forte. Faz barra fixa. Treina bem. Com certeza, a dieta dele é muito bem elaborada e organizada. Ele é um cara organizado. Porque não tem segredo, né, Muzi? Não tem segredo. Aliás, eu te falo mais uma coisa. O Jeff Sage, ele é um cara natural. Não interessa. Boa. Até porque, isso não quer dizer, se você usar um esteroide, você vai conseguir chegar nesse físico. Você pode até argumentar comigo. Então, eu te coloco um desafio. Vai para a pessoa que falou para você que se você fizer um ciclo de esteroide, você vai chegar nesse físico e fala assim. Então, tá bom. Eu quero que você me venha no ciclo de esteroide. A pessoa, claro. Então, vamos fazer isso, isso, isso. Só que eu só vou te pagar quando eu chegar nesse físico. Você topa? Nem ferrando. Cara, então é isso. Porque ele sabe que você tem que fazer dieta, tem que treinar feito um louco. Então, quem falou para você que com certeza você chega nesse físico, você fala assim. Então, tá bom. Compre o meu ciclo de esteroide, eu te pago quando eu chegar. Pago dobrado. Boa. Exatamente. Ainda fala isso. Pago dobrado. Cara, ninguém vai fazer isso. Ninguém. E assim, coloca a seguinte situação. Mas se eu não chegar, eu não te pago, tá bom? E antes de pular para o próximo assunto, você aí está precisando dar aquele up na suplementação? Passa lá na Barato Suplementos e usa o meu cupom MN para mais 10% de desconto. Muzi, amanhã nós temos um New York Pro, onde a nossa rainha Angela Borges vai competir. E vai passar o carro. Mas olha como que está o Nick Walker. Olha ele como evoluiu. Olha esse menino. Meu Deus do céu. 24 anos. 24 anos. Jesus amado. É 24, 25 anos. Gente de Deus. É muito músculo. Cara, o Blessing vai passar vergonha com ele. Quem que é o Blessing? Blessing é aquele cara, é aquele fisiculturista que ele é meio que humorista também. Aquele que faz a brincadeira do pote do Scoop de Whey, que ele se lambuza todo com o Scoop de Whey. Puta, eu não sei quem é, cara. Ele é bem divertido. O negão que tem... Ele é um comédia, cara. Ele é um comediante. Ele é um comediante bodybuilder. Bodybuilder. Ele é muito divertido, assim. Eu gosto muito dele, assim. É legal. É legal. Caralho? Mas que físico esse menino. 23? Não, 25. Acho que ele deve ter. Por isso, depois dá uma olhada na idade do Nick Walker, por favor. Só para a gente não falar desse tema. Fala das canelas dele para mim, Hermoso. Ah, você olha a canela dele, você já vê que é um cara que a genética dele está ali, né? Então, isso daí não é um físico que você monta com 25 anos de idade com esteroides. O cara tem uma genética do caramba. Ah, tem esteroide. Bom, provavelmente. Muito forte. Para chegar nesse físico. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Agora, esse cara, pelo amor de Deus. Olha os braços dele. Eu já vou colocar já aqui. Ele é alto? Não. 1,75m. É, porque para essa categoria também não é biado. O cara, é 1,70m, 1,75m. Ah, ele. Você já viu ele? Ah, eu acho que eu já vi um vídeo dele fazendo... Você já pegou algum meme dele? Cara, eu acho que hoje ele é o fisiculturista mais famoso do mundo, depois do Kainer, não? Nossa, que físico bonito. Não sei quantos seguidores ele tem. Ele tem muitos seguidores, cara. Não, não tem tantos. Acho que não. 0,7 milhões. Tem uma cintura bacana, né, meu? Ele tem... Não, hã? Tem uma cintura bacana, né? Não, tem muitos outros fisiculturistas que têm mais seguidores que ele. O diferencial dele é que ele é um youtuber. É um youtuber de humor. É. Ele é divertido, entendeu? Mas não vai dar para ele, não. Não. É aquele moleque que está bizarro. Não vai dar, não. Ele é... É engraçado o vídeo dele, velho. Nossa senhora, está lavando muito cabineiro do céu. Olha isso, cara. Você entendeu a zoeira? Entendi. Você está no banho, você está fechando o olho, você pensa num filme de terror, você fala, caralho, vou tirar essa porra desse negócio agora. E o sabão está no olho, entendeu? É que nem... Puta, é que nem quando a gente está andando em casa, está tudo desligado à noite e parece que o demônio está correndo atrás de você, que você sai correndo rapidinho, assim, cara. Tchau, tchau.